Olá, eu sou Fabrício Henancio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar sua energia com a realidade desejada. Na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. Na verdade, existe a falta de consciência e este áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Lembre-se, esta ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, para ter resultados práticos em sua vida financeira, como já dito, é preciso entrar em ação, por isso, te convido a conhecer o nosso programa, onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet, mesmo sendo um completo iniciante e tendo total suporte e acompanhamento. O link para saber os detalhes está na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. De tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou filho de Deus. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros sete e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro e tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Se eu sou capaz de superar desafios, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um mundo um grande. um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou um imã de abundância. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico com frequência. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muito dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita dificuldade em compra. Eu sou um imã de abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abandecimento Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio e quero, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tem Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros e erros e erros Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio e quero, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Sim, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em todos os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou cinco Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro e eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou um filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um dia melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro e tornar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tem sim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho dois Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o meu dinheiro Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um imã de abundância Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de ter muito dinheiro Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em todos os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro e eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Sim, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou cinco Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Quatro Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeira Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu crio riqueza, portanto, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu dinheiro um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre do mundo Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro 5, eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus e tem todo o direito de prosperar financeiramente Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e não ser amante Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Principalmente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e não ser amante Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Eu sou filho de Deus Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e tudo que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e não ser amante Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um imã de abundância Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e eu crio riqueza e eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu crio riqueza e eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância Eu crio riqueza e crio riqueza e crio riqueza e crio riqueza Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar menor Eu crio riqueza e crio riqueza e crio riqueza e crio riqueza Eu crio riqueza e 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 crio riqueza Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro Eu sou um imã de abundância 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 8. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 9. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 10. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 11. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 12. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 13. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 14. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 15. Eu sou um imã de abandos. 16. Eu crio riqueza, portanto, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 18. Eu sou capaz de superar desafios e erros sim rapidamente e sem esforço. 19. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 19. Eu sou rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 20. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 21. Eu sou capaz de superar desafios. 22. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 22. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 22. Eu sou um imã de abundância. 23. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 23. Eu sou filho de Deus. 24. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 24. Eu sou capaz de superar desafios sem erros e erros rapidamente e sem esforço. 25. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 25. Eu sou um imã de abundância financeira. 26. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 27. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. 28. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 29. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 30. Eu sou um imã de abundância. 30. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 31. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 31. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 31. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 31. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 32. Eu sou um imã de abundância financeira. 32. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 33. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. 33. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 34. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 35. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 35. Eu sou um imã de abundância. 36. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 36. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 37. Eu sou capaz de superar desafios e ser assim. 37. Eu sou capaz de superar desafios e ser assim. 39. Eu sou capaz de superar desafios e ser assim. 40. Eu sou capaz de superar desafios e ser assim. 40. Eu amo o dinheiro e ter tudo o que ele pode comprar. 31. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 41. Eu sou um imã de abundância financeira. 42. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 43. Eu crio uma riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o meu um lugar melhor. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um imã de abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e erros certamente e sem esforço. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e erros certamente e erros certamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou filho de Deus. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em todos os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em todos os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um imã de abundância. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de todo o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um imã de abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de todo o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou filho de Deus. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um imã de abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu crio riqueza. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro que vivem em abundância financeira. Eu sou um mima de abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros certamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou um mima de abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou o meu dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu crio riqueza, portanto, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. De tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o meu dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu crio riqueza, portanto, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância financeiramente. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em si e com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou filho de Deus e tenho ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico e ter muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou o meu dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou filho de Deus, portanto, ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um mima de abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu crio riqueza, portanto, eu faço com o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um mima de abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico em frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu sou. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou um mima de abundância e erros rapidamente e sem esforço. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro e tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um mima de abundância. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um mima de abundância. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em me administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico com frequência. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em me administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em me administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu crio riqueza. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e tudo o que ele pode comprar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu crio riqueza, portanto, eu sou sempre rico e tudo o que ele pode comprar. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mima de abundância. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Ideias de como ganhar mais dinheiro. E, por isso, eu faço o meu dinheiro. Legenda Adriana Zanotto